Eu estou aqui na Coro Moda, lançando a minha quarta coleção de bolsas. E eu tenho aqui a minha pituquinha, que é a minha preferida. Olha que bonitinha, minha gente, porque as bolsas diminuíram para essa estação, né? Para o inverno, isso é uma tendência mundial. Apesar da gente estar no inverno, né, falando de inverno, eu não deixo de colocar um colorido na minha coleção. Sempre tem um amarelo, um azul, um vermelho. Essa é a minha bolsa também da minha linha, só que essa é da coleção, duas coleções atrás. Vamos, deixa eu ver se dá para mostrar o que eu tenho. Ó, uma carteira, um celular e uma outra necessaire, que aí eu carrego meus creminhos, um retoque de maquiagem. Ou, na verdade, na verdade, não pode faltar o meu celular, não pode faltar a minha carteira, óbvio, com os meus documentos, com o dinheirinho. Eu não sou de andar com muito dinheiro, não, mas pelo menos um dinheirinho tem que ter, um trocado. Mas, o que não pode faltar de jeito nenhum é cotonete, que eu adoro. Quando eu vou viajar, eu sempre carrego comigo umas coisinhas de sorte, de proteção. Mas, assim, quando eu estou correndo em São Paulo, não, não dá tempo, apesar que a gente precisa de muita proteção aqui em São Paulo, mas aí eu carrego esta proteção aqui. Um beijo para vocês, um ótimo 2013, ainda está valendo. Desejar feliz ano novo para todo mundo, que a gente seja muito feliz nesse ano, todo mundo tenha muita saúde, muita tranquilidade, muita paciência para lidar com os problemas, que a gente chega lá.